Infelizmente, tem muitas histórias da nossa Igreja que não são contadas. Eu até escrevi um livro, uma história que não é contada. Muitos acontecimentos importantes da vida da Igreja, acontecimentos assim que montaram a grandeza da Igreja, os grandes feitos de homens da Igreja, de mártires, mas que as pessoas não conhecem. Nas universidades, muitas vezes não é falado, muitas vezes se fala muito mal da Igreja, contando muitas coisas negativas, mas a parte boa, às vezes, não aparece. Uma delas que eu gostaria de falar aqui hoje é sobre a Guerra dos Cristeiros. Eu não sei se você já ouviu falar da Guerra dos Cristeiros. Existe até um filme chamado A Cristiada, que foi a Guerra dos Cristeiros. Nós até estamos publicando um livro, A Guerra dos Cristeiros, esse livro que está aqui na minha mão. É um livro fino, mas que conta o que aconteceu. Foi no México, a partir do ano de 1926, um governo que assumiu o México, mas um governo totalmente anticristão, que quis acabar com a Igreja no México. queria proibir a celebração de missa, de batizados, de casamento, enfim, uma perseguição terrível. E muitos padres foram mortos, muitos cristãos morreram. E para defender a liberdade religiosa, um grupo de cristãos montou uma verdadeira reação. Um general católico, aposentado do Exército Mexicano, que era católico, ele montou uma resistência para defender a liberdade religiosa, que foi um caso famoso. E muitos cristãos ali morreram, inclusive, martirizados. É muito interessante, por exemplo, até a história de um menino, aqui você vê a foto dele nesse livro, o nome dele é José Sanchez D'Avillo. Esse menino foi mártir, nesse período dessa Revolução Mexicana. Esse menino, ele tinha na época 14 anos de idade, e ele se ofereceu ao general, que chefiava esse grupo de cristeiros, para participar dessa resistência para a defesa da liberdade religiosa. e perguntou até para o general se o menino também podia ser mártir, porque havia muitos mártires, houve muitos mártires. E o general disse a ele que era muito perigoso ele entrar nessa resistência, porque ele era um menino, mas ele disse, não, mas eu quero. Bem, em uma dessas ações, ele foi preso e quiseram obrigá-lo, inclusive, a renegar Cristo, a renegar a Igreja. Ele disse, não, viva a Cristo Rei, viva a Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, era sempre a invocação deles. E esse menino foi torturado, cortaram a sola dos dois pés dele, e ele continuou dizendo, viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. Arrastaram ele por um cavalo, pelas mãos, uma corda, machucando todo o seu corpo, durante mais de um quilômetro ele foi arrastado. Aí, quando pararam, ele disse, viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. Bom, por fim, o mataram com um tiro. Mas, muito interessante, quando ele caiu baleado, uma poça do próprio sangue, ele com o dedinho morreu, o dedo na poça de sangue, e escreveu na terra, viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. E, assim, ele morreu. Veja que coisa interessante. No entanto, muitos de nós nem conhecem essa história. A escriba aqui mostra várias fotografias, cenas, por exemplo, de sacerdotes sendo, por exemplo, o padre do Coró. É difícil você enxergar nessa foto, porque é uma foto muito antiga, mas a foto de um sacerdote sendo baleado, sendo fuzilado, simplesmente porque era um padre da igreja e que eles acusaram de ter feito um motinho alguma coisa deste tipo. É muito importante que a gente conheça a história da nossa igreja, e mais importante ainda é que não é o acontecimento lá, no templo, no império, em Roma, não, é que no século XX, aqui perto de nós, na América Central, no México, 1926 até 1929. Os papas da época interferiram, o Papa Pio XI interferiu, mandou cartas para o governo mexicano, mas não adiantou nada. Com o tempo, essa resistência cristã, essa cristiada, essa guerra dos cristãos, foi vencendo, e acabou essa resistência, acabou essa perseguição à igreja católica. E hoje o México tem um catolicismo muito forte, um dos países que tem mais católicos no mundo.